Vou mostrar para vocês, ensinar como vocês fazem um biscoito frito, tá? Um biscoito rapidinho para fazer o acompanhamento do café da manhã, tá bom? Então vamos embora para o vídeo para vocês aprenderem. Aqui já está o ovo, né? Eu já quebrei o ovo. Aqui a gente vai estar adicionando açúcar, tá? É meia xícara de açúcar até agora. Aí a gente vai misturar ele, tá? Tem pessoas que gostam de passar o ovo numa peneirinha, tá bom? Não tem problema não, pode passar. Eu não passo porque a gente já acostumou a fazer assim, tá? Aí vocês vão fazer esse creme aqui, ó, até o açúcar derreter bem, tá? Porque senão depois fica muito grosso. Lembrando que açúcar é açúcar refinado, tá? As minhas xícaras aqui que eu uso, por exemplo, essa daqui, ela é 200 ml, não muito cheia. Então, quando vocês for fazer, pode usar xícaras de 200 ml que vai funcionar certinho, tá bom? Aí a gente vai continuar aqui para vocês ver como que fica. Ah, já está pronta, já bem derretida, já. É que é bem rápida, né? Não demora. O açúcar refinado é rapidinho, né? Terminando aqui, a gente vai estar colocando 100 ml de leite. Leite natural, tá? Sem ser leite gelado. Porque o leite gelado, ele atrapalha no processo do biscoito. Então, coloca aí o leite natural. Eu vou mostrar aqui para vocês as medidas das colheres. Eu preferi pegar aqui aquelas colherzinhas que a gente usa na sorveteria, porque é mais fácil para encontrar essas colherzinhas. Muitas pessoas, às vezes, nem tem uma colher de chá em casa. Então, eu estou mostrando aqui, ó, é uma colherzinha rasa de sal, bem rasa mesmo, tá? Aí vocês vão estar adicionando aqui a mesma colher de bicarbonato. A gente não usa pó royal nesse biscoito, é bicarbonato de sódio, tá? Uma colher rasa. Observe bem. Aquela colherzinha de sorvete aí. Aí na cidade vocês, com certeza, tem uma sorveteria. E pode usar essa mesma colher para medir a margarina. Aí a gente já mediu a margarina, o sal e o bicarbonato. A gente vai dar mais uma batida aqui para o fuê, para a gente estar adicionando a nossa farinha. Lembrando que a farinha, gente, tem que ser coada, tá? Com a farinha. Então, a gente vai fazer esse preparo aqui. Tá pronto? Ela é bem simples, fácil de fazer, tá? E a farinha, eu coloquei aqui, ó, uma xícara de 200 ml. E essa xícara de 200 ml vai depender da quantidade de líquido aqui. Então, a gente vai usar ela e mais um pouquinho mais, tá? Que é para dar ponte na massa. Porque esse biscoito, ele é enrolado. Vou estar colocando as vasilhas aqui. E lembrando que vai ter que colocar a mão na massa, tá? Essa farinha, ela já está coada. Então, são 200 ml de farinha. Ou melhor, desculpa, 200 gramas de farinha. Vocês vão dar uma mexida nela, só para ela ficar incorporando aquele líquido lá. Quando observar. Quando ela tiver um pouquinho mais firme, não tem que colocar a mão, tá bom? A gente vai colocar mais farinha. Ó, vocês viram que a farinha acabou e está bem líquido ainda, tá? Então, não preocupa com a farinha. Deu início aqui com 200 gramas, mas passa um pouquinho. Então, não preocupa com a farinha, porque a farinha vai ser o suficiente, até deixar ele em ponto de enrolar. Vocês vão observando aí. O que vocês vão ir fazendo aí na casa de vocês aí, tá bom? A gente vai estar adicionando aqui meia xícara de maisena. A maisena é só meia xícara mesmo, tá? Porque a gente vai terminar de fazer essa massa com farinha. Maisena, só meia xícara. Usa só meia xícara. Aí depois a gente vai complementar com farinha. Porque se colocar muita maisena, vai ficar uma massa dura. E o biscoito fica duro, tá? Então, vocês viram que está líquido, ó. A gente vai estar complementando com farinha. Agora, esse complemento, eu não vou medir. Por que que eu não vou medir? Porque vocês vão aprender a fazer o ponto da massa aí, tá? Então, vocês viram que vão fazer o ponto. Quando estiver pronto o ponto, ele vai enrolar a massa, que ela não está mais grudando na mão, aí é o ponto. Quebra bem esses rumos de maisena, que está ficando de amido de milho. Porque aqui na minha região a gente fala mais é maisena, né? Em algumas regiões que fala o amido. É por isso que eu falo sempre maisena, mas é o amido, tá? Que vocês estão entendendo aí. Vamos adicionar mais farinha. Sempre aos poucos, ó. Colocou, mexe. Coloca a farinha e vai mexendo. Até da ponta. Tá? Precisa ter pressa, vai devagar. Pra não perder o ponto. E essa farinha ainda não vai ser o suficiente. Não tem que pôr mais. Provavelmente a gente vai chegar quase a meio quilo de farinha. Eu só dei o início com 200 gramas, pra vocês terem o começo aí do biscoito, tá? Tá ficando mais grosso. Depois a gente vai ter que colocar a mão. Então eu vou terminar essa massa aqui. Quando ela estiver no ponto de enrolar, aí eu volto pra mostrar pra vocês como que a gente faz o biscoito. Gente, a nossa massa, ela já tá pronta, ó. Vocês podem observar como que ela tá, ó. Ela não tá grudando na mão, tá? Eu já fiz aqui um biscoito, só pra estar mostrando pra vocês como que eu faço, tá? Eu faço ela assim, tipo um anelzinho assim. E aí cada um faz a critério, né? É da maneira que achar que é melhor. Como que eu faço? Eu pego a massa e vou fazendo isso, ó. Faço um cordão e depois fecho as pontas, tá? Então não é difícil de fazer, muito fácil de fazer. E eu vou mostrar pra vocês como que a gente frita ele, tá? Eu vou pedir pro Estevam vir mais perto com a câmera aqui na panela pra me mostrar pra vocês. Lembrando que o óleo não pode ser quente pra fritar esse biscoito, tá? Tem que ser um óleo morto. Você pode ver que ele já tá bem quentinho já. Não tá tão frio, mas também não tá muito quente demais. Aí deixa ele aí, vai fritar devagar, né? Sobe um pouquinho o fogo e deixa ele aí. Preciso até que este óleo estivesse um pouquinho mais quente, mas não tem problema nela. A gente vai deixar ele aquecer, tá? E assim que ele estiver frita, eu volto pra mostrar pra vocês como que ele ficou, tá bom? Gente, o nosso biscoito já tá sendo fritado, tá? Você pode olhar que aqui a gente já tem um já pronto aqui, né? Quando você for enrolar ele, faz um tamanho bom, porque se fizer ele muito pequeno, ele fecha aqui no meio, ó, e acaba ficando com a massa crua, tá? E frita ele sempre em óleo não muito quente, em óleo morno, tá? E eu vou terminar de fritar, aí eu volto pra mostrar. E vocês vão fazendo o que? Vai tombando ele aqui no óleo, ó. Põe de um lado, põe do outro, ele vai rachar, é normal. Vocês podem observar, ó, que ele tá rachando, é normal, tá? Aí quem quiser passar ele na açúcar, assim que tirou do óleo, já joga ele dentro de uma vasilha com açúcar, tá? Porque senão ele não pega açúcar. A gente vai terminar de fritar e eu volto aqui pra mostrar pra vocês, tá? Se você estiver gostando desse biscoito, vai lá no canal, se inscreva lá, dá o seu like, faça seu comentário, qualquer dúvida, gente. Pergunta, tá? Eu quero tirar todas as dúvidas aí dos nossos seguidores, tá? Então vocês podem ver que a gente já tirou mais um. Olha que bonito que fica esse biscoito, tá? E além do mais, um biscoito rápido, muito fácil de fazer, tá? E gostoso pra tomar aquele café da tarde, até mesmo pro café da manhã. Eu uso fazer ele sempre, um dia, antecedendo, porque no outro dia ele fica mais gostoso, tá? O sabor dele. Então, aqui tem uma receita que é suficiente pra duas pessoas. Então aí cada um, se tiver bastante gente na sua casa, aumenta a receita, tá? Vai dobrando, se quiser ele um pouquinho mais doce, ao invés de colocar meia xícara de açúcar, coloca um pouquinho mais, tá? Eu prefiro ele um pouco mais sem doce, porque eu não gosto de coisa muito adocicada. A gente vai terminar de fritar e eu volto pra mostrar pra vocês como tudo fica, tá? Mas faça aí gente, e deixa assim os comentários aí nos vídeos aí no canal, porque os comentários ajudam a gente a melhorar cada dia mais, tá? E o meu intuito é fazer coisas saudáveis, fácil e barato pra fazer em casa, tá bom? Gente, assim ficou os nossos biscoitos, tá? Muito bom pra tomar com café da manhã, chá da tarde, tá? Então eu vou mostrar pra vocês como que ele fica por dentro, ó. Fica bem frito, tá? É aquilo que eu falei, sempre assar em fogo baixo, não assa em fogo alto. Esse meu, ele ficou assim com bem fraquinho de açúcar, porque eu gosto assim, todo mundo aqui prefere ele assim, né? Então pode aumentar açúcar de vocês, se vocês fizerem assim, achou que não ficou legal, tá? Um pouco sem doce, conforme tá aqui, aumenta açúcar, tá? Coloca aí umas duas colheres a mar de açúcar, tá? Se esse biscoito é um biscoito fácil, rápido e muito gostoso de fazer, tá? E espero que vocês gostem dessa receita. Gente, se inscreva no canal, ajude o canal a crescer. Esse canal precisa da ajuda de cada um de vocês aí, tá? Tanto dos seguidores que ainda não entrou no canal. Entra aí, compartilha no Facebook de vocês aí, tá bom? Eu agradeço, gente, desejo aí uma boa noite pra cada um, tá?